E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza. Coloquei minha iluminação aqui, vocês acham que ficou bom? Vocês preferem ser ou como? Não sei, comentem aí embaixo que no próximo vídeo eu deixo do jeito que vocês preferirem, tá bom? Mas enfim, gente, vídeo de hoje é respondendo uma tag aqui pra vocês, que vocês andam me pedindo bastante pra fazer tags. Então cá estou eu pra fazer, então já deixa o dedo no like, tá bom? Se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito. E me sigam no Instagram, que é arroba Radigelo Ares, tá aqui embaixo, desse lado ou desse, não sei, tá por aí. Então me sigam lá, beleza? Tô esperando. Bora começar então, né? Já me seguiu? Então vamos começar. A tag que eu vou responder hoje chama Perguntas Indiscretas, então bora começar. Estou aqui com um notebook pra eu ler as perguntas, então bora lá para a primeira pergunta, gente. Primeira pergunta é... Você já levou um fora de alguém? Se sim, de quem? Não, gente, eu nunca levei um fora, porque eu nunca cheguei em ninguém, então não tem nem como levar fora desse jeito. Segunda pergunta, você já foi alvo de alguma fofoca? Qual, gente? Com certeza. Aqui na minha cidade, qualquer coisa que você faz já vira fofoca, entendeu? Sendo bom ou ruim, é fofoca. Então, nossa, várias vezes, sempre, entendeu? Terceira pergunta, tem algum inimigo ou alguém que você não gosta? Gente, tenho, viu? Meu Deus do céu, tenho. E não é pouco, não. Várias pessoas aqui que eu tenho meio que rancinho, sabe? Rancinho, rancal, mano. Quarta pergunta. Já brigou feio com alguém? Conte, gente. Bom, gente, eu nunca briguei, assim, físico, sabe? De tapa, dessas coisas. Eu acho isso muito escroto, eu acho isso muito barraqueiro. Não gosto, não é pra mim essas coisas. Então, eu nunca briguei feio com alguém, porque eu sou calma, sabe? Eu sou muito calma. A pessoa tenta me tirar do sério, mas não consegue, porque eu sou calma. Sou calma, entendeu? Então, eu nunca briguei feio com alguém, a não ser, sabe, xingamentos? Já fiquei xingando a pessoa na cara dela. Já fiquei xingando a pessoa na cara dela. Mas eu não vou dar detalhes também, né? Porque eu acho isso feio. Mas, assim, de bater na pessoa, eu nunca fiz isso. Eu acho isso muito feio. Quinta pergunta. Você se considera A, barraqueiro, B, calmo, C, calmo, mas sem mexer comigo, o bicho pega. Gente, B e C, vamos dizer que é B e C, porque eu sou calma. Muito calma, mas se a pessoa me estressar muito, muito, muito mesmo, porque pra ela me tirar do sério, ela tem que ser muito filha da mãe mesmo, porque eu sou calma. Mas se ela ficar me estressando muito, aí sim o bicho pega, porque, sério, minha paciência tem limite. Eu sou calma, eu sou calma, mas se mexer muito, às vezes eu explodo. Mas... Então, vamos ficar aí com as alternativas B e C. C, já brigou com alguém da família? Conte. Não, gente, eu nunca briguei com ninguém da minha família. Hashtag paz. Sétima pergunta. Alguém já deu em cima do seu namorado? Se sim, qual foi sua reação? Já, gente, já deu sim, mas na época a gente tava ficando sério, mas a gente não estava, tipo, namorando real de aliança. Então, eu não fiz nada, sabe? Eu só fiquei brava, assim, por dentro. Não fiz nada com a pessoa e também não foi, tipo, frente a frente. Foi pro WhatsApp. Mas o que eu fiz? Eu fui, excluí a pessoa, bloqueei e segue o baile. Já sentiu que alguém mandou uma indireta no Facebook para você? Gente, nem Facebook eu tenho. Nem sei. Nem sei isso, gente. Nem Facebook eu tenho, gente, mas sim, certeza. Você já mandou uma indireta para alguém em rede social? Sim. Quem nunca, né? Décima pergunta. Se você visse uma traição de algum amigo ou conhecido, contaria? Gente, eu contaria, tá bom? Já contei uma vez, contaria de novo. Eu contaria sim. Décima primeira pergunta. Você já traiu ou foi traído? Não, nunca traí, nunca fui traído. Décima segunda pergunta. Qual a vergonha ou mico que você passou e nunca vai esquecer? Gente, foram tantas, mas tantas. Vamos pensar em alguma aqui. Gente, eu não consigo lembrar de nenhuma agora, no momento. Mas já passei muita vergonha, muito mico. Que, meu Deus, deixa eu pensar. Mas nunca é no ponto, assim, de eu nunca esquecer, sabe? Eu sou muito assim, foda-se pra tudo. Tipo, passei minha vergonha agora, daqui uma semana nem sei mais. Nunca nem vi, entendeu? Eu sou muito assim. Então, não sei, real. Já fez algo que se arrependeu? Sim, gente. Sempre faço algo que eu me arrependo. Sempre, 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 sempre. Quando você não gosta de alguém que está no seu círculo de amizade ou trabalho, como reage? Gente, se eu tiver que conviver com essa pessoa por causa de algum trabalho ou alguma coisa, eu vou reagir normal, entendeu? Eu não vou ficar de graça, sabe? Tipo, trabalho de escola e eu tô fazendo com uma pessoa que eu não gosto. Mano, é um trabalho de escola, então eu tenho que fazer, né? Fazer o quê? Mas é, obviamente, que eu não fico de gracinha com a pessoa, né, gente? Tipo, pagando simpatia. Eu fico séria, normal, entendeu? Fazendo as minhas coisas na minha e lá, fazendo os dedos do lado. Última pergunta é... Você acha que alguém tem inveja de você? Por quê? Deixa eu guardar um notebook aqui. Gente, tenho certeza que tem, porque assim, eu moro em uma cidade pequena. E cidade pequena é o quê? As pessoas são muito invejosas, entendeu? É... Se eles veem você crescendo, você bem, eles ficam com ciúmes, eles ficam com inveja, eles não gostam de ver você bem. Então, pelo menos na minha cidade é assim. Então, na minha cidade, gente... Olha, chutei você de novo. Então, gente, aqui na minha cidade, sério, se você gostar de se maquiar, você já é metida, já vira motivo de inveja. Se você gosta de se vestir bem, você é metida também, já é motivo de inveja. Tudo que se faz aqui na minha cidade vira motivo de inveja, porque as pessoas, sabe, não gostam de ver o outro bem. Tem que ficar com inveja, entendeu? Então, sim, eu acho que eu sou motivo de inveja por esses motivos, porque eu gosto muito de me arrumar. Tipo, maquiagem, cabelo, roupa, eu gosto muito disso. E aí, as pessoas têm inveja, entendeu? Mano, pra que tem inveja? Só você se arrumar também, acabou. Mas não, gente, aqui na minha cidade é complicado. Mas, enfim, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixam muito like aí pra mim. Se vocês querem que eu venha com mais tag aqui, eu venho. Só deixar o like e pedir aí nos comentários... Ai, eu sentei em cima da minha unha. É, só deixar o like e pedir aí nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E lembrando, hein, e me sigam no Instagram aqui embaixo. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.